O general vai interrogar ele mesmo, seus idiotas, se a inocência de vocês for provada, então vocês vão ser liberados em dois ou três dias, por esse tempo essa cela vai ser o lugar pra vocês, filho da mãe, ah, isso não é nem um pouco engraçado, ah, né, e simplesmente nos colocaram nesse lugar sem ouvir nenhuma palavra do que nós temos a dizer, então se o exército conseguir prender esses bandidos eu tenho certeza que os nossos nomes serão limpos, mas do jeito que tá as coisas, isso não vai ser possível, por que não? Hum, lembra de um dos líderes dos bandidos que nós lutamos na antiga mina, disse? Não pode estar certo, vocês não deveriam estar aqui tão cedo, se eu me lembro corretamente Agora que você mencionou, então, ele disse, né? Pera, você não tá tentando dizer o que significa que ele quis dizer o exército? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o que ele quis dizer, isso significa que... Hmm, bandidos do céu, tem alguém infiltrado no exército, um colaborador que tá vazando informação, é isso que você quer dizer, né? Sim, então se esse for o caso, eles nunca vão ser pegos, isso significa que nós somos os únicos que temos chances contra eles, mas agora nós estamos parados aqui Como é que o seu pai conseguiu, fala, dar um jeito nisso? Ora, ora, ora Não parece uma bagunça ser arrumada? Hã? Pera, você disse alguma coisa, Joss? Não, eu não disse nada É, veio da célula na próxima... Pera, essa voz é familiar Nossa, como você pode dizer uma coisa assim, são sem coração Essa voz maravilhosa e ilustrosa E deveria ser reconhecível a qualquer uma Hã? É ele É essa autoconfiança Esse tom absurdo de narcisismo pertence a... É você não, Olivier? Ah, vocês se lembraram O que é pior deles estarem presos? Eles estarem presos ou... Estarem presos com o Olivier do lado Estarem presos com o Olivier do lado Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que seja bem Vamos aí a mais um episódio de Trails on the Sky E neste episódio foi todo mundo preso Todo mundo mesmo Inclusive o Olivier Nós não sabemos o porquê ainda Mas provavelmente ele vai contar demorando mil anos E fazendo muito floreio Mas enfim, vai ter que todo mundo provar sua inocência Numa cabaninha do lago? É, é a única pista que nós temos Mas antes de mais nada Vamos ao nosso pequeno ritual padrão Pega um pedisco Chama os amigos E bora se divertir Mas deixa que ele já encarquece o coração Se não for inscrito Já aproveita e se inscreve Bora lá E pensar que nós nos encontraríamos de novo Em um lugar como esse Parece que nós estamos Atados Pelo destino Por que você está aqui? Eu pensei que você tinha ido para Bulls Ah, por que você veio parar Trancado aqui? Que diabos você fez? Ah, vamos lá Não se preocupem com pequenos detalhes Vamos Bem, eu tenho minhas razões Que são mais profundas Que são mais profundos dos oceanos Mais altos Mais altos É, definitivamente Não estou perguntando isso agora Tenho certeza que a gente vai ficar muito cansado Enquanto você fica falando Sem parar Ah, que coincidência Estéreo Estava pensando a mesma coisa É É Realmente A gente não É Você tem razão A gente não se importa em saber Ai meu Deus Você fala tanto Que provavelmente Eu já seria uma velha No tempo que você terminasse Eu não estou pronta Para ter Fugas ainda Ah, vamos lá Não vamos Desse jeito Hum Eu vou colocar os detalhes em vocês Esse incidente trágico Que caiu sobre mim Você não está ouvindo, né Seu idiota A gente não quer ouvir sobre isso Hum Tudo começou Quando nos separamos Bem Tinha uma certa Janela Para fazer compras No mercado de bols Então eu fui para o restaurante Anterros Bem Então Eu comi Conteúdo do meu coração Comecei a tocar No grande piano Alimentei A minha alma Artística Então Fazendo isso O gerente do restaurante Viu Minhas habilidades Pediu para eu ficar E trabalhar Como pianista profissional No restaurante É legal Tudo mais Mas É Não Tem O gênio da música Não é limitado Apenas um instrumento De qualquer maneira Voltando à história Depois de negociar As minhas condições Eu aceitei A oferta de trabalho As condições Eram Claro Comida E vinho de graça Todo dia No lugar de mira Eu não sei como Colocar isso Mas isso é muito Você Tenho certeza O E isso Não tem nada a ver Com o que você Veio parar aqui Né Bem Tem uma outra História Para começar Na noite Eu comecei a aproveitar O chefe Estava preparando Mas aí tinha muito molho No meu prato No meu paladar Estava muito Estava muito Vamos falar Estava muito salgado Consequentemente Eu comecei a Sentir O vinho vermelho Isso não satisfez o suficiente Quanto mais você fala Mais eu quero te bater Mas vamos lá Estou curioso agora Quero saber melhor Então eu peguei uma garrafa de vinho Alguma coisa chamada Grand Chardonnay Do ano de 1183 Grand Chardonnay Do ano 1183 Nossa Isso é um vinho Vintage lendário Que só tem Para destrocar Cidade real Você é bem informada Ela ama Eu ouvi rumores Sobre isso também É claro Mas Estava interessando Em beber Pera O quanto a gente Está falando De De grana Disso Bem Pelo que eu ouvi De Assim Deve estar na casa Aí De Meu Deus Quintos Quintas mil Miras Quintas mil Miras Por Uma Garrafa Nossa Isso é fora Desse mundo E você Não fez Né Questão Interessante É claro Eu abri a garrafa Né Eu senti Essa maravilhosa Fragrância Ah Esse sabor Adocicado Luxurioso Cretou a minha garganta Né Pode acreditar Tá 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 Chega de Elucidar um negócio aí Eu acho que eu não consigo mais ouvir mais Minhas orelhas já estão sangrando Só de ouvir tanta tamanha estupidez Tô completamente Egatrônico Bem É triste dizer Mas depois De provar esse Excelente vinho Eu comecei a sentir Que eu estava precisando de comida Nossa Então Eu pedi para o chefe Cozinhar algo Para mim Para combinar Com o vinho E aí Tinha um Certo camarada E eu cordialmente Convidei ele Para se juntar A mim Mas Por alguma razão Estranha Ele acabou ficando bravo De fato Então Hum Fui extremamente bravo E sua cara parecia um tomate E antes De eu dizer Mais uma palavra Um grupo de soldados Vieram E me pegar E aí Bem Eu não posso dizer Outra Sobre essa tragédia Que eu fui trazido Sem vir A lágrimas Agora Vamos todos juntos Simpatizar Com o meu dilema Todo mundo dormindo Hã? Como? Meus ouvidos Estão me enganando Eu ouvi Roncos Ah Bem Vocês estão escutando? É aí Que a história Fica realmente interessante Bem Depois de alguns desafios Aguardando para mim Eu fui trazido aqui Oi Vocês estão escutando? Não Vocês três Levantem-se Estou cansado O quê? Você está tentando dizer Que nós fomos Nós fomos sendo interrogados Agora tão cedo de manhã Ah Muito cedo para mim Justo oposto Vocês foram libertados Hã? Mas por que assim De repente? Qual a razão disso? Hum Eu gostaria de considerar Eu a razão Ah A prefeita veio Hã? Prefeita Maybelle Que lugar em comum Para encontrar você Bem Realmente me desculpe Sobre tudo O que aconteceu Com vocês Não se preocupem Seus nomes Já foram limpos Eu não concordo totalmente Com tudo Mas É um pedido Vindo de Maybelle Então é melhor Vocês agradecerem A ela Ah Então significa Que você Veio nosso nome Nossa ajuda Nosso desespero Não Não é exatamente isso Eu apenas expliquei A situação Para a Teneron Morgan Nossa situação Sim Eu tenho uma pergunta Para vocês Vocês realmente São filhos De Cassius Bright Hã? Sim Essa é Stere Bright Eu sou filho Adotado de rosto Entendo É Agora que você mencionou Essa garota Realmente me lembra Lê é nó Hum? Pera Você conheceu minha mãe? Ah Eu aproveitei a comida Da sua mãe Em várias ocasiões Quando visitei Sua casa em Holland De fato Eu até Te encontrei Quando você era Uma bebezinha Não Pera aí Você é O conhecido pessoal Do meu pai Eu sabia Que ele era militar Antes Mas Hum Eu não conheço Cassius Bright Ou Brasser Apenas Cassius Que eu conheço É um Do Serviço Era um raro Estrategista Estrategista Hum Não consegui imaginar O que ele viu Nessa guilda Isso me fez ficar irritado Só de pensar sobre isso Agora Vocês me dão licença Os dois Provavelmente eram amigos E aí Ele não gostava Muito da guilda E aí O outro queria ir pra guilda E aí Eles brigaram O que tem de errado com ele? Parece que o seu pai Era um oficial brilhante No exército E pelo que eu ouvi O general tentou Várias vezes Ter a chance De colocar ele No lugar Pra ele poder se aposentar Pera Eu não sabia disso De alguma forma Eu É difícil de acreditar Contudo Se esse for o caso Então O ódio Pela guilda Talvez tenha sido Por causa Que o Cassius Ter ido Pra Saído do exército Nossa O vexame Que deve ter sido Ainda mais um Dos seus homens Mais promissores É Eu sou com a mesma impressão Então O que você está dizendo É que O Tem Nossas vidas São sacos Foram um saco Até agora Exatamente por causa Do meu pai Sujo Apodrecido Maldito Que tal a gente Retornar pra Bulls Agora Né Com a Aerolim Encontrada A situação Pode ter Um Novo retorno Bem Tem um número de coisas Que eu gostaria De discutir com vocês Ah Com certeza Tem algum Problema Definitivamente É Eu estou pronta Pra sair daqui Mas eu sinto Que a gente está Esquecendo algo Agora que você mencionou Poderia ser Florosas pessoas Dessa Não tem como Não esquecer dele Como vocês puderam Esquecer A minha companhia Nessa esplêndida Noite Tão fria Nessa cela Fude E lamentável Tudo bem Eu devo Meu Deus Eu devo ficar aqui Com fome Sem amigos Sozinho Nesse purgatório Esculpa Ele ainda está aqui É A gente esqueceu dele Desculpa dizer isso Mas não tem muito Que a gente possa fazer Por você né Ah Ele é o músico Que eu ouvi Aquele que virou Uma garrafa De Grand Chardonnay Sem pensar De fato Sou eu Eu ficaria com o coração partido Se Se levassem as minhas intenções Para o lado errado Pelo que eu vi Eu Eu já devo ter Colocado um pagamento Adiantado Para os meus serviços É Você é um personagem Tanto Bem interessante Beleza Eu vou ver O que eu posso fazer Para barganhar com o general Para você ser libertado Sério Você faria Esse serviço De gentileza Para um homem como eu É Eu acho Que seria pedir muito né É Se o Restaurante Levar isso Para o tribunal Ele vai acabar Indo para A julgamento Não tem necessidade De se preocupar com isso Bem Porque o dono do restaurante Sou eu Caraca Herdeira mesmo hein Uhul É O Grand Chardonnay É É dela Bem Então Nesse caso Eu tenho confiança Que não vai ter Nenhum outro problema Sobre essa questão Caçamba Eu não acredito Que você foi libertado Parece que quebrou Sua má sorte Por favor Não Não cumprimentem Assim Tanto assim Vem com tudo A dor da minha alma Eu ter Tomado Todo esse vinho Sem pagar Nenhuma mira Eu devo tocar Um piano no restaurante Como contrato Para remediar isto Eu acho Que isso pode esperar Né Depois do que acontecer Eu acho que seria Meio É Bem esquisito Ter você de volta Lá É Eu acho que ele não se importaria Né Não mesmo Vamos apenas pensar Nisso como Um incidente Ou um furtúnio Né Vamos Mas Eu não acho que você Simplesmente vai deixar as coisas Irem desta forma Vejamos Parece que vocês estão Investigando algo no momento Né Que tal eu emprestar Minha ajuda Em retorno Ao vinho Hum Isso só é interessante Posso pedir para vocês Se juntarem Os braços Nesse trabalho Claro Então está acertado Então eu sou O nosso novo relacionamento De trabalho Vai florescer Como uma Magnolia De peso Na primavera O que a gente fez Por merecer isso Né Tirando toda essa Esquisitice geral De lado A gente tem Como fala Simplesmente ter um amador Como ele por aí Vai ser um saco Né Mas Você está confiante Que não vai Arrastar E atrapalhar Nosso trabalho Né Ou a nossa sanidade Hum Eu de alguma forma Estou confiante Como um Atirador Mágico Mas é claro Humildo Menos Menos Fecharia desrespeito Se vocês tentassem Não fazer Eu Fazer a minha Maravilhosa música Tipo de linha Que realmente Me deixa Preocupada Talvez A gente possa Como fala Dar um pouco De Bonzinha extra Né É que a gente Não pode contar Com o exército Nos ajudando Eu tenho o sentimento Que nós vamos estar Com pouca gente Hum Beleza A gente vai usar você Pelo que você vale Contudo De acontecer De acontecer De a gente concluir Que você Não vale a pena Seu peso Então você está Fora Desse grupo Ok com isso É claro Não me importa Nunca vou Desapontar vocês Então por favor Minhas expectativas São bem baixas Tipo lá no fundo Do poço De qualquer maneira Então eu sei Que você não vai Me desapontar Não tem como Né Que bom Que as coisas Estão acertadas Entre vocês Todos Tem Mas antes de irem Tem algo Que eu preciso Falar pra vocês Bem A cidade realmente Está bem barulhento Né Então o que aconteceu Verdade seja dita Na última noite Teve um Assalto em grande Escala No bloco Sul de Boas A loja de armas A Fabricorbal Foram os alvos E algumas Residências privadas Também O que? Ah Então isso será Que é trabalho Dos bandidos Bem Eu não sei Mas tem uma Alta probabilidade Uma unidade Do exército Real Está conduzindo A investigação E é melhor A gente fazer Uma investigação Por nossa Conta Eu gostaria De formalmente Requisitar Para vocês Fazerem isso Eu vou enviar Um pagamento Para a guilda Pelo trabalho De vocês Então por favor Façam uso Desse dinheiro Para a investigação Até porque A nossa investigação Vai ter mais peso Porque provavelmente Tem alguém Infiltrado Lá dentro Está passando As informações Hum Eu tenho o sentimento Que o exército Vai ficar no nosso Caminho de novo Principalmente depois Que aconteceu Tem Mas se eles Ficarem Se eles ficarem No nosso caminho Ou não Eu não acho Que eles vão O que a gente Deveria se preocupar Com eles Se tiver alguma Informação Porque se realmente Tiver um espião Entre eles Eles não vão Estar só vazando Eles vão estar Só apenas vazando Informações Então de qualquer modo A gente também Não pode ter nenhum Contato Bem Relutante dizer isso Eu também acho Que seria O melhor Ficar quieto Sobre esses achados Até porque O Como fala O principal suspeito Seria quem foi Que fez A Não fala Quem Quem cuidava Dos depoimentos Ou quem fez O depoimento Do garoto Porque Esse depoimento Do garoto Era a chave Para saber Por que o general Só ficou sabendo Agora Que faltava esse lugar Que não foi visto Então alguém Mexeu os pauzinhos Para ganhar tempo Para o pessoal Tirar todas as mercadorias De dentro da nave De tudo Entendeu Esse é mais um indício Forte Por mais ilustrante Que eu esteja em dizer Eu também acho Que é melhor A gente ficar quieto Sobre os nossos achados De qualquer maneira Vamos agir com prudência Uhum Vamos lá Meus queridos Companheiros Vamos Para o bloco sul Ei Pera aí Quem fez você O rei O rei do show Ah Mas o Oliveira É o Oliveira Não tem como Não tem como Ah é aqui Bloco sushi Cheio de gente andando De guarda Bem Ah Tá cheio de guarda Mesmo andando A gente vai ter que fazer O seguinte Vamos ter que Primeiro de tudo Vamos na guilda Tá bom Minha fábrica Minha fábrica Minha fábrica e as minhas mercadorias Se foram Eu tinha esse relatório Aqui também Do exército Vou da guilda Assim que possível Por favor Pera aí Só um minuto Qualquer um dos grupos Que viu o que eu escrevi As coisas que foram roubadas Consegue rever Ele tá bem Bem tenso Eu não sei o que eu tenho que fazer Pera aí Vê se tem Ah Tem negócio aqui Ah Esse daqui Ficou bem fofo Ah Ah Como você vai querer Esse daqui Hum Com certeza Algo mais ou menos assim Ah É A gente realmente Tá ferrado Você sabe disso né Boa tarde Vocês estão trabalhando Em outra história Parece que vocês dois Estão nos Astros de um furo De novo Ah São vocês Crianças Nossa Que bom Ver vocês Eu vi que vocês foram presos Pelo exército Por causa da A mina antiga Realmente me preocupou Por que você tá agindo Como se não fosse nada Né Mas enfim Foi a sua informação Que nos Levou pra Pra vila Ei Que tipo de cara são essas Não me diga Que você vai nos culpar Né Uhum E você não foi Checar a gente Na 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 Minuma Do nada É Nós fomos ontem Mas parece que já Tava tudo Fechado Já Bem Bem A gente poderia ter Pego Tirado uma foto Muito boa Da prisão De vocês Se a gente Tivesse lá Que pena Que pena Perder Perder Que a gente Que a gente Encontra Que a gente Encontra aqui Mais nada Pra gente Encontrar aqui Para as coisas Ficarem mais difíceis Bem Senhor repórter Por que você Não me pergunta Sobre isso Você saberia por onde Você coloca dessa Maneira Faz muito sentido Mas se você Não se importa Perguntar Quem diabos é você Ah Que bom Que você perguntou Não Meu Deus Sou Oliver Lennheim Bardo Errante Um músico Doutado Tenho certeza Que você já ouviu Os rumores Sobre mim Ah Você é aquele Cara bêbado No bar Que pegou E saiu Sem pagar Né É você fez Uma conta E tanto Né Que honra Te conhecer Ah Você me deixa Envergonhado Né Eu já estou pronto Para minha entrevista A qualquer hora Não existe Me perguntar Ah Sério Meu Deus Me deu dor de cabeça Só de ouvir Essa merda toda Hum É Esses dois Realmente São muito Parecidos Hum Bem Eu não vou nem Perguntar Como Esse Como fala Como esse Cara acabou Entrando em contato Com o resto De vocês Bem Deve ser pelo melhor Né Felizmente Fazer o que Droga Minha loja Foi toda Saqueada Tô vendo um monte De arma Aqui ainda Tá bom Né Aqueles malditos Madrões criminosos Eles levaram Todas as minhas Mercadorias Mais caras Também Isso Tinha que Acontecer Comigo Numa Hora Como Essa Tentando Fazer Algumas Perguntas Aqui Importa Sair Do Caminho Nossa Ei Você Algo De Errado Vou Dar Uma Palavra De Conselho A Vocês Mesmo Se estivessem Representando A Prefeita No Final Do Dia Vocês Ainda São Civis Vocês Não Podem Atrapalhar No Meio Da Investigação Nossa Idiota Quem você Acha Que É Falando Desse Jeito Bem O Seu Conselho Tá Mais Como Uma Ameaça Estou Sabendo Que Vocês Precisam Saber O Lugar De Vocês Então Se Vocês Fizerem Algo Sobre Investigação Em Questão Façam Isso Depois Que A gente Já Tiver Feito A Nossa Parte Não Vai Ter Muito Problema Para Vocês Eu Vou Te Dar Um Convite Pessoal Para Cadê Descarta Minha Suspeita Esqueça Isso Não Tem Como Agormentar Com Esses Cavalheiros Cronicamente Falando Por um Idiota Na Pele De Um Lobo Você Com Certeza Sabe Medir Seus Pesos Senhor Soldado O que Você Disse Posso Perguntar O que Tá Acontecendo Aí Coronel Um Soldado Prestigioso Do Exército Ameaçando Bons Cidadãs Isso é Uma Vergonha Para Todos Mas São apenas Mas não São apenas Civis Eles São Membros Da Guilda Ah Ah É É É Mesmo Então Vou Perguntar Para Você Mais Uma Vez O que Está Acontecendo Aqui O exército Deveria Estar Trabalhando Perto Com A Guilda Você Intenciona Ter o Root Com Os Nossos Aliados Mas Pelo Que O General Diz É Preocupante Tirando O Que O General Realmente Me Preocupa Eu Vou Assumir Essa Investigação Daqui Em Diante Então Por Favor Tirem Seus Homens E Limpem O Lugar Tá Bom Saiam Daqui Agora Seus Trouxa Né Bem Seus Homens Já Ficaram Aqui Por Toda Amanhã Então Presumo Que Já Investigação Mais Do Que O Suficiente Foi Conduzida Agora Né Então Eu Vou Acertar As Coisas Com General Depois Tem Algo Que Eu Desejaria Me Falar Não Senhor Agora Sai Sai Chispa Beleza Estamos Retornando Para o Portão Rock Hum Parece 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 que Alguns Do Nosso Pessoal Foram Muito Mal Educados Me Permita Perdi Desculpas Aprecio Seu Gesto Que tal Você Deixar Agora Tudo Isso Atrás Né Então Estamos Todos Amigos Estamos Todos Kits Já Né É Tá bom Para mim Bem Como eu falei Antes O exército Deveria estar Trabalhando Junto Com a Guilda Eu Penso Nas Duas Organizações Juntas Vai Nos Garantir Uma Habilidade De Compensar Né Uns As Falhas Do Outro Mal Posso Esperar Para o Progresso Que Vocês Vão Atingir Nessa Série De Eventos Recentes Muito Obrigado Podemos Fazer Isso Nossa Ele Parece Um Cara Decente Pelo Menos Queria Saber Quem Ele É Hum O Coronel Está Quase Na Hora Do Compromisso Hum Já Tem Se me Da Licença Parece Que Vou Ter Que Sair Ah E Antes De Fazer Isso O Ainda Não Me Apresentei Né Vapuramente Eu Seu Alan Richard Coronel Deserce To Hell Se tem Algo Que Eu Possa Fazer Para Ajudar Vocês Por Favor Me Contatem Coronel Richard Eu Sinto Que Eu Já ouvi Esse Nome Em Algum Lugar E Foi Antes Que Mencionou Um Nome Mais Cedo Também Né Disse Algo Sobre Ele Ser Bem Afiado Oficial Jovem Que Lidera A Divisão De Inteligência Do Exército Real Para Alguém Dos militares Ele Realmente Sabe Como Escutar Os Outros É E Ele Também Não É Tal Como Fala Também É Um Verdade Colírio Para Os Olhos Ele Parece Que Serviria Também Como Um Político Ei Vocês Com o que Vocês Estavam Falando Aquele Uniforme Eu Poderia Jurar Que Eu Já Vi Em Algum Outro Lugar Você Está Tentando Dizer Que Não Reconhece Ele É Coronel Richard Da Divisão De Inteligência Você Conhece Aquele Você Que Mencionou Ele Mais Cedo O Que Pera Vocês Não Estão Zoando Comigo Por Mais divertido Que Poderia Ser Não Ele Mesmo Que Disse Então Estou Bem Confiante Que Ele É Quem Ele Diz Né E Pensar Que A Lenda Em si Apareceria Aqui Eu Não Posso Esperar Mais Vamos Vamos Ver se A gente Consegue Pegar Uma Foto Dele Sim Eu Não tenho Muita Certeza Mas Por que A gente Tá Perseguindo Ele Mas Vamos É Espero Que Ele Eu Acho Que Ele Tá Tentando Uma Entrevista Né Ou Algo Do Tipo Vamos Ver Por que Que Ele Ficou Sério Qual O Problema Com Você Ele Vê Você Pareceu Sério Tenho Que Dizer Isso É Meio Estranho Vindo De Você Eu Apenas Estava Pensando Sobre Coronel Seria O Primeiro A Admitir Que Ele É Um Verdadeiro Espécime Mas O Que Não Posso Dizer Com Confiança Que Não Tenho Uma Chance Contra Mim Quando Se Vem Com Mas Gostaria De Ver Ele Tentar Pouco Não Seria Divertido Nada Sem Um Rival Romântico Ah Meu Deus Disfarçou É Você Tinha Tipo Você Tinha Mesmo Que Falar Né Você Tinha Mesmo Que Perguntar Eu Me Arrependo Pelo Reso Da Minha Vida Esses Comentários Né Beleza Vamos Agora Ver O que Nós Temos Agora Que Soldados Já Se Foram Vamos Voltar Para Nossa Interrogação Vamos Vamos Começar Falando Com todas As pessoas Que A gente Não Conseguiu Falar Mais Cedo Boa Ideia Se A gente Fala Com Isso Estava Chocando Veio Tudo Que Aconteceu A Mãe De Miranda Estava Sozinha Você Sabe E Tia Alguma Coisa Assim Felizmente Essa Casa Foi Intocada Felizmente Temos Como Isso Me Faz Ficar Insegura Tem Um Homem Em Casa Né Tô Feliz Que Miranda Trouxe Simon Pra Cuidar Dessa Casa Beleza Tem Outra Cidade Alguma Coisa Legal Não Não Tem Nada De Útil Pra Nos Falar Caramba Tem Duas Entradas Na Casa Pra Que Isso Ô Criatura Você Tava Falando Algum Coisa Né Ah Querida Vocês Brass Vieram Fazer Perguntas Né Algum Tempinho Atrás Sim A gente Veio Antes Realmente Me Desculpe Que Eu Não Consegui Falar Com Vocês Então Vocês Vieram Me Perguntar O que Aconteceu Na Última Noite Né Isso Mesmo Uma Boa Hora É Uma Boa Hora Pra Isso Estava No Meio Da Noite Quando Eu Ouvi Um Barulho Vindo Lá De Fora Então É Claro Eu Pensei Que fosse Meu Marido Vindo Para Casa Tarde Da Noite Então Eu Abri A Porta Comecei A Gritar Só Que Era Um Grupo De Homens Mascarados Vieram Saindo Da Fábrica Orbal Pela Rua Nossa Eu Pensei Que Meu Coração Ia Explodir E Parar Mas Contudo É Eles Acabaram Correndo Para o Norte Depois Do Roubo Então Eram Os Bandidos Do Céu Pelo Que Você Está Falando A Casa Não Como Fala Não Teve Nenhuma Perda De Nenhum Tipo Sim Graças A misericórdia De Deus Posso Perguntar Outra Coisa Seu Marido Vem Para Casa Tarde Significa Que Ele Estava No Bar Sim Sem Perdoável Sim Em adição De Dele Ser Um Inútil Bêbado Ele Está Meio Obcecado Com Isso Hã Que Ah Entendi Quer dizer Pesca Né Ah Agora Entendi Ele Ama Pesca Mais Do Que A Própria Vida Então Ele Acabou Sentindo Um Cheiro Ontem Saiu Para O Lago Ao Sul No Topo Disso Ele Ainda Não Voltou Então Você Está Dizendo Que Ele Não Voltou Ainda Depois Do Incidente Ele Não Sabe Nada Que Aconteceu Exatamente Que Eu Estou Dizendo Idiota Do Marido Saiu De Casa E Agora Não Voltou Nada Estou Em Casa Agora Voltou Falando No Diabo Eu Tinha Um Grande Dia Eu Estava Pescando Pacientemente Essa Manhã Mas Eu Não Consegui Nada Para Mostrar A Você Pera O Que É Isso Temos Convidados Meu Deus Seu Velho Serio Pera Que Tipo De Tempestade É Essa Que Você Está Fazendo Isso É Um Ato Muito De Rude Na Frente Dos Nossos Convidados Se Alguém Está Sendo Rude É Você Bem Eu Estou Toda Vida Que Meu Próprio Marido Simplesmente Saiu A hora Que ele Quer Dessa Maneira Pera Mas Como Assim Uma Hora Como Essa É Talvez Eu Deveria Explicar Explicamos Para Ele Ele Foi Pescar No Meio Da Noite Tipo Acordou Duas Horas Da Manhã Ah Eu Vou Pescar Uf Foi Hum Condidos Do Céu Ah Isso É Terrível Né Mas E Pensar Que Eles Foram Assustados Depois Que A Mulher Gritou Isso Foi Hilário É Eu Poderia Eu Tenho Essa Experiência Em Primeira Linha Do Efeito Cecil O Que Você Disse É Vamos Nos Acalmar Agora Sim Mas Pensando Sobre Eles Eles Vieram A Noite Assim Apenas Desapareceram Será Será Que Tem Alguma Coisa A Ver Com O Que Ele Tava Falando Outro Dia Ele Quem Você Sabe Ele Tipo Meu amigo De Pesca Ele Estava Ficando No Hotel Abaixo Do Lago No Sul Daqui Eu Me Lembro Ele Disse Que Viam Um Bando De Gente Estranha No Lugar Ont Outra Noite Gente Estranha Isso Soa Bem Interessante Pode Nos Dizer Um Pouquinho Mais Sobre Isso Com Certeza Eu Não Me Importo Mas Se Eu Vou Falar Então Abram Os Ouvidos Pelo Que Eu Ouvi Ele Acabou Vendo Parece Que Isso É Por Chance Quando Ele Estava Pescando Durante A Noite Saindo Do Caminho Da Porta Da Frente Do Hotel Indo Para Estrada Será que Eles Será que Tem Uma Banda Deles Lá Perto Da Mas Onde Sul 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 No No Final Do Fundo Do Mapa A Não Foi Para Lá A Lá Tem Teve Algum Tipo De Roubo No Hotel Não Nada Do Tipo Um Lugar Quieto Tem A Refeição É Ótima E O Lugar Eu Recomendo Todo Mundo O Melhor De Tudo É Um Ótimo Lugar Para Pesca Hum Bem, a gente não teve nenhuma pista assim muito relacionada ao incidente, mas a gente ouviu umas coisas interessantes, concordo. Especialmente alguém que descreveu todas as comidas deliciosas do hotel. É, não é disso que a gente tá falando, né? Contudo, eu gostaria de encontrar esse lugar de pesca pra nossa investigação. Bem, infelizmente, se não tiver nada a ver, né? Mas eu não sei se valeria a pena ou não. Bem, eu acho bem o oposto. Se alguém for descuidado e acabou causando algum problema, o exército provavelmente ia investigar. Hum, existe uma possibilidade dos bandidos aparecerem onde não tem nada a ver com as coisas que estão em alta. Uma maneira de se pensar. Isso iluminaria a série de incidentes. Até mesmo o espião que tá no exército. Ou onde os bandidos com falo do céu estão. Vai ser extremamente difícil pra apenas investigar esses acidentes que aconteceram. Vai precisar ter um passo à frente. Pra acessar seus movimentos. Então, você que tá dizendo que a gente vai ter que entrar no modo ofensivo? Que tal a gente indo, né? Para o maravilhoso Lago Valéria. Ah. Tem vários ritmos sobre a pérola. Libel. A gente vai ter que ir pra esse Lago Valéria. Onde vai ter que ir pra esse Lago Valéria, meu? Valéria Lakeshore. Lá no fundo. Opa. Antes, 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 antes. Guilda, 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 guilda. O seu controle acabou a pilha. Seis mil de grana. Mais oito de BP. Estamos na classe seis. Uhul. Tem mais alguma coisa? Stolen Ring. Ah. Bobo. Tá bom. A gente vai ter que, como fala, a gente vai ter que reaver um anel roubado. Provavelmente não deu do roubo do que eles fizeram. E reentregue. Que coisa. Para a pessoa. Ter vida. Então, vamos lá. Onde? Descer, descer, descer. Vamos descer até onde nós nunca... Descemos antes. Também veio a level 15. Vamos saber. Nossa, agora que tem quatro na areita furacão aqui, tá mais difícil de viar dos monstros quando eu não quero batalhar. Por que eu não quero batalhar aqui? Porque aqui não tem nada. Pô. Vai para as áreas novas. Nas áreas novas a gente se vira. Eu preciso de uns 200 de fogo. 200 casas de coisa. Porque o que acontece? Com mais, acho que, 200... Eu... 200 ou 300. Beleza? Com 200 ou 300 eu já acho que termino de upar todo. Mais 120 que eu já tenho, já. Eu termino de abrir todos os slots do Joss. Aí falta a da... Falta da Shirazate. Então, esse é o... North Shore da... Lago Valeria. Parece Pacífico. Queto aqui. Né? O hotel não parece tão... Tão simples. Não. Eu fiquei aqui uma vez. Quando eu estava na área para um outro trabalho. É ótimo. E as salas são muito boas. É... Bem... É bastante. O que você espera de um lugar como esse. Que pena que a gente não está aqui... Com caráter de viagem. Como não? Pelo menos vamos... Como fala. Vamos aonde o vento... Carrega por enquanto, né? Meu Deus. Não. Não. É tudo que... É sobre férias. Só que eles não estão de férias. Tá. Vamos lá. Eu estou brincando, né? Sim. Pode aproveitar férias a qualquer hora. Mas agora... Nós temos que... Dar um jeito. Esses ladrões. Onde é que eles estão. E eu... Sei bastante sobre prioridades. Uhum. Eu não acho que... Tem alguma coisa a ver com... Como fala. O divertimento ou não. Enquanto ele compartilhar contra o trabalho... Ele vai ter o que fazer. Bem. Vamos ver se a gente consegue encontrar esse velho que estava aqui e ama peixes. Você pode ter visto alguns dos suspeitos. Duas noites atrás. A gente precisa conversar com o Elish. Alguma coisa... Alguma coisa... Não está respondendo. Que rude. Deve estar realmente querendo pescar. Então é isso que um maníaco por pesca parece? Hum. Parece realmente único. Não é único. Com certeza. E agora? Tem essa criaturinha para falar. Que eu não quis falar com a gente. É um barco. Não temos mais nada. Vamos ver dentro. Vamos ver se vocês querem ficar aqui. Por enquanto é só hotel. Então... Bem-vindo ao hotel Kingfisher. Rei da pesca. Vocês estão aqui para ficar... Bem. Sim e não. Como é que eu posso colocar isso? Nós estamos procurando por alguém. Convidado que fica aqui. Que ama pescar. Bem. Basicamente todo mundo que fica aqui ama pescar. É. Eu ouvi que ele é amigo de um... Senhor que... Que veio aqui. Tem alguma pista? Ah. Você está falando sobre o velho homem... Quando? Hum. Você está falando sobre o seu companheiro de pesca. Então eu acho que deve ser o Lloyd. Lloyd? Eu ouvi que ele é um profissional. Que veio por todo esse caminho aqui. Desde a cidade real. Parece que ele é membro da... É guilda dos pescadores. Isso é bem incrível. Você está dizendo que é... Fala. Pode ser ele? Eu tenho quase certeza. Que é ele que vocês estão falando. Vocês vão conseguir pegar sua atenção... Se vocês chamarem pelo seu nome. Bem alto. Será que é o velho? Lá fora? Ô criatura. Licença. Você é o Lloyd. Que veio da cidade real. Nossa. Ele está realmente focado. Ele se desligou de tudo. Sua mente é apenas para pesca. Parece que agora é onde as minhas... habilidades vão entrar em jogo. Como assim? Tente se aproveite. Meu Deus. Mas... O que diabos? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Que truque sujo que você fez com ele. É. Isso foi bem baixo. Como você está nessa tarde, senhor? Nós tentamos chamar você um momento atrás. Mas não conseguimos fazer... Mas a gente teve que fazer isso, né? Você estava sem... Compreendedor profissional. Atenção fixada em sua tarefa. Seu Lloyd, né? Sim. Isso mesmo. Mas como você sabe meu nome? Bem. Nós ouvimos de um certo senhor sobre você. Talvez você tenha alguma coisa que possa nos contar. Então você ouviu sobre... Do... O ano, não? Eu ouvi um estranho par duas noites atrás. Ah, sabia. Pode nos dar mais detalhes? Antes disso... Vocês todos são brusters, né? Hum. Se de alguma forma está relacionado a algum tipo de crime... Não podemos dizer com certeza, mas... Pode ser uma possibilidade. Hum. Então nesse caso eu vou fazer tudo o que eu puder para ajudar. Bem. Na outra noite, quando eu estava pescando no meu barco... Eu retornei para o hotel... É... Quando eu estava... Depois que eu estava pescando no meu barco... Eu fui retornar para o meu hotel. E aí eu estava... Descansado. Depois de um dia inteiro batalhando... Contra o guardião do lago. Então já era um pouco tarde da noite. Todo mundo estava já quase dormindo nas suas camas no hotel. Espera um pouquinho. Como assim guardião do lago? Que bom que você perguntou. O guardião é um salmão gigante. E nada nas profundezas do lago valeria. É um rei temido... Dessas águas. Todos os amantes de pesca... Querem... Por décadas. É... Eu não deveria ter perguntado. Não. É... Parece que você jogou a lenha na fogueira do maníaco. É realmente um peixe tão grande assim... E a outra já... E a outra vai piorar. Quem pode apostar sua mira nisso? Hum. Estava perseguindo essa coisa... Nos últimos cinco anos da minha vida. Ele sempre tem diferentes partes do lago valeria. E muda... Os pontos de... De alimentação. Eu vi no companheiro meu que ele está aparecendo nessas partes. Então... Eu vim correndo para a cidade real. Isso é o que eu chamaria de paixão. É... Completamente entendível. Né? Sempre que eu encontro algo que eu gosto... Eu não paro por nada. Até eu conseguir. Por exemplo... A garrafa do Grand Chardonnay. É... Nesse caso você roubou, né? Bem... Que tal a gente voltar para a nossa história? O que aconteceu quando você... Estava no barco tarde e noite? Bem... Quando eu retornei do barco... Eu estava no caminho para o hotel. E aí eu vi... Um... Casal esquisito... Casal esquisito... Indo para a rodovia... Com o grupo atrás deles. Hã? Tipo no meio da noite na estrada? É... Sem dúvida sobre isso. Estavam indo para o... Pelo caminho Nuance. Hum... E primeiro eu pensei que era um grupo de pessoas... Citando... A cidade. Mas aí era muito tarde para fazer algo assim. Então eu pedi para o hotel no próximo dia. Mas ninguém sabia de nada. Hum... Contudo... Eu vejo que... Provavelmente seriam fantasmas ou algo assim. Nem sei. Fantasmas? Tem fantasmas aqui. Hum... Só para vocês saberem... Os dois parecem ser bem jovens. São duas almas perdidas que devem ter cometido... Autofinalização... Depois de não serem aceitos. Talvez. Não me diga mais. Ou... Irmãos... Hum... Um brasser que teme... Fantasmas. Sério. Essa guilda está condenada. Sem mencionar o hábito dela de sempre querer ouvir mais... Sobre a história do... De fantasmas e de outras coisas bizarras. Ela tem medo, mas ela quer ouvir mais. Né? Bem... Mas... Ela tem uma certa atração em ficar assustada, né? Sério. Não é tão como fala... Não é sexy, mas é bem fofa. Uhum. É como um... Gatinho no frio. É melhor você tomar cuidado. Senão você vai... Senão essa gatinha aqui morde. Bem, eu só tava brincando sobre as partes de fantasma, tá? Mas o casal de fato parecia ser... Como fala? Um propósito e uma razão. Que a garota tava vestindo umas roupas esquisitas. Como assim? Vê ela apenas de costas. Não pode ser com certeza. Mas parece que ela estava vestindo algum tipo de uniforme escolar. Uniforme escolar. Não, não pode ser. Por acaso... Um da academia... É... É você realmente sabe das coisas, hein? Uhum. Minha sobrinha vai... É... Foi pra lá também. Exatamente o mesmo que ela vestia. Entendi. Então esse evento está mais interessante agora. É ela. Eu sabia que ela estava por aí. Então finalmente... Temos uma pista. Espera. Ela é conhecida de vocês? Hum... Bem, então enquanto vocês estão aqui... Por que a gente não... E diga que vocês não estão indo pra alguma coisa... Que provavelmente vocês possam se arrepender depois. Minha mente não está me falhando. Poderia jurar que eles disseram alguma coisa sobre... Voltar de novo à noite. Será isso é verdade? Bem... Nós vamos nos ver aqui em dois dias. De novo. É o que o jovem disse. Seu tom parecia bem sério. Bem, bem entendível. Nós apreciamos a valiosa informação. Deixe o resto conosco. Não vamos deixar eles... Dissefarem. Mais do que eles já fizeram. Beleza. É alívio ouvir. Sinto como um peso tivesse tirado dos meus ombros agora. Uhum. Bem, agora... Bem, agora... Eu sinto que eu posso ir para o barco... Pescar novamente. Bem... Não tenho tempo a perder. Deixar vocês jovens... Para o trabalho. Tá bom. Tchau. Bate. Né? Ele nem... Ele nem pensou. Ele só vai lá pegar os negócios e... Pescar mais ainda. Pescar dessa vez no barco. Ele mencionou algo sobre a guilda também, né? Que tipo de grupo deve ser isso? Hum... Agora, como que esse casal está envolvido no... Como que esse casal está envolvido no... Dentro da linha desaparecida, exatamente? Se vocês puderem me falar, é claro. Bem... Vamos para ele. Entendi. Então, parece que a pessoa é em questão. Hum... Isso significa que esta noite seria a noite, né? Sim. Parece que a gente provavelmente vai ter que ter um quartinho aqui. Só em caso de... Necessidade. Sim. Nós vamos ficar até tarde da noite, né? Hoje. Beleza. Então, vamos pedir para a recepcionista um quarto. Vocês vão ficar aqui esta noite? Sim. Este é o plano. Espera aí, Steli. Seria melhor se a gente tivesse tomado conta de tudo, né? Até agora. Uhum. Eu não quero ter que voltar para a Bose antes da gente... Depois que a gente tiver um quarto. Hum... Eu acho que você está certo. Ficar ainda o quarto. A única missão que a gente tem é recuperar o anel. Para recuperar o anel... A gente vai ter que continuar. Vamos lá. Então... Hum... Vamos. Beleza. Por favor, vem comigo. Vou te mostrar os cortes. Este jogo tem negócio de pesca também, eu acho. Mas eu odeio pesca, então... Eu não faço coisa com pesca. Muito. Então, nada de pesca. Tales of Arise... Eu só não platinei por causa do troféu de pesca. Tinha que pescar vários tipos de peixe. Então... Platinei por causa disso. Ah lá. O único troféu... Acho que não... Troféu acho que eu não... Peguei. Tirando a platina, óbvio. Peixe. Então, assim... Chegou a não platinar o jogo por causa de um troféu só de pesca. Eu só pesco se for obrigado. Enfim... É aqui onde vocês vão ficar. Hum? Bem, vou deixar vocês aqui. Então relaxem até o jantar ser servido. Hum... É um ótimo quarto. Tem uma certa atmosfera. Né? Não deixa você querer voltar pra cidade. Isso é ótimo, né? E também não foi tão caro, né? O que nós vamos fazer agora? Então a gente relaxar até... Esclurecer. É uma ótima ideia. Estarei mais de feliz de fazer isso, né? Mas tá tudo bem? Pegar leve? Sim. Descansem o quanto vocês puderem, né? Porque... Essa é uma parte do trabalho de Brassar também, né? Nosso tempo livre. A gente precisa aproveitar a comida. E fazer tudo que dá. Até porque eu tenho certeza que vai vir... Coisa pra gente... Batalhar... Ou como fala? Batalhar depois. Nossa. Que visão pitoresca. Todo o lago parece que tá brilhando. Né? Uma pena que a gente não consegue ver a cidade real... Do lado oposto. Né? Mas daqui é fácil de dizer que é um dos maiores lagos de todo o reino. Lago é como um sonho... Para os pescadores. Pescadores... Real. Até eu gostaria de jogar uma linha aí nessas águas. Então, que tal isso? Talvez seria uma ótima mudança, né? Járes, por enquanto. Talvez eu vá. O que você vai fazer? Tem eu? Deixa eu ver. Tem um livro. Então significa que eu vou ler. Talvez eu vou sentar ali na cadeira e relaxar um pouco. Nossa, quantos anos você tem? Tipo, apenas velhos falam isso sem estar... Sem estar ali e relaxar. Nossa. Eu me senti um velho agora. Eu não posso ver um banquinho. Não posso ver um banquinho. Quantos anos eu tenho? Enfim. Outros jovens deveriam mexer mais o seu corpo. É, eu vou deixar essa parte para você. Ignorou. Melhor me apreciar e decidir o ponto de pesca. Parece que vai ser um ótimo ponto de pesca. Será? Então, vamos ver se tem uma... Ah, só vou fazer isso uma vez. Gostaria de pegar uma vara de pescar. Hum. Não, não quero descansar. Eu quero realmente, como fala? Sim, eu quero pes... Como fala? Eu quero... Pegar a vara de pesca. Pera, é com você, será? Não, isso daqui é como fala. É comida. Eu sempre pego uma, porque... Aí a gente aprende a receita. Será? É um ótimo lugar, definitivamente o melhor lugar Vem agora ver, eu tenho que Ah, droga, eu não tenho uma vara É, melhor ver se alguém pode me emprestar Eu odeio isso Tipo, você não consegue pegar nada emprestado Porque você tem que ir no ponto Pra você ter o ponto de evento Pra isso Meu Deus Tem uma? Sim, claro Vamos lá Progressive Rules Ótimo, cara Vou fazer um bom uso dela Opa Definitivamente um ótimo lugar Vamos lá Vamos começar Ai, como eu odeio pesca Bem, vamos ver A da Pira aqui Deixa eu ver se é o melhor lugar pra colocar a linha Eu não sei Vamos ver Espera a mordida antes de voltar Espero até que ele fique cansado Sei lá Rainbow Truth Nossa, é fácil de pescar aqui Tipo, é uma combinação de coisas Não tem Tem que fazer nenhuma De habilidade Bem, o que que eu devo fazer agora? Vamos pescar só mais uma vez É, vou pescar um de cada Só pra não falar que eu não pesco Ih, você não pesca Você tem fresco Pequeno Melts É um peixe muito pequeno Deus só vai rir de mim Né Eu acho que é melhor Eu comer isso e Esconder evidência Não cru, né, minha filha Fazer continue Não mude Vamos a outra isca Oley Boots A vitória é sua Bem Agora chega Agora chega Nossa, já começou a ficar escuro já Tem Melhor eu Falar com os outros Olha lá Olha que eu peguei Ela vai mostrar tudo, tá, né? Ah Ah, mas isso é A guerra dos cem dias Será que ele esqueceu isso? Vai ser afiado Tenho certeza que ele Ele pode ser afiado Mas ele esquece de algumas coisas De vez em quando, né? Então eu vou pegar Hum? Onde será que ele foi? Onde ele foi? Ele não Voltou lá pra dentro Não sei se ele voltou lá pra dentro Aqui Olá O que você tá fazendo aqui? Agora Sim Ah E você? Já terminou de pescar? E voltou Para a batalha? Sim Já Já terminei tudo Ah, isso me lembra De uma coisa Você entregou o livro Que tava na mesa A gente disse que ia ler Mas acabou deixando O livro na sua mesa Você devia ter mais cuidado Com suas coisas É, na verdade Eu terminei de ler já Sim Meus olhos ficaram meio cansados Então eu decidi andar um pouco Mentiroso O que? Você está escondendo Seus sentimentos de novo, não? Né? Eu posso dizer O que você está fazendo E não é muito justo Você sempre acha uma maneira De me alegrar Quando eu estou pra baixo E agora Estou tão confiável Quanto o pai Mas eu ainda posso te dar um ombro Desculpe Tem os como esse Você deveria dizer Obrigado E não pedir desculpa Você pode ser inteligente Mas às vezes você não sabe Né? O que é mais importante Você está certa Obrigado, Stel Muito bem Agora Não está tão ruim, né? Então Ah, é mesmo? Retorno Que tal Que tal você tocar A minha música preferida Com a sua harmônica? Como queira Paradeiros de luz Bom pra você? Sim Quero ouvir Com a sua harmônica? Oara Com a sua harmônica? Com a sua harmô Maravilha Com a sua harmônica? Eu quero saber muito porquê que sempre quando eu escuto esse som da sua harmônica na luz da noite, como se eu quisesse querer chorar. Então você ainda não vai perguntar, né? Sobre o meu passado. Nós prometemos, lembra? Você vai me falar quando você sentir que está pronto. E eu não vou perguntar. Considerando esses últimos cinco anos, não é como se fosse algo mais... Já passaram-se cinco anos, não? Mas, você pode viver comigo por tanto tempo assim, e não ter várias perguntas. Naquele dia, meu pai veio em casa. Uma criança machucada. Um estranho qualquer. Você nunca deu-se uma palavra sobre o seu passado. Por quê? Você acolheu ele desta forma. Bem. Parece meio óbvio. Uma coisa óbvia se fazer, né? Você é da família agora. Como eu disse antes. Conheço você muito bem. Seu amor pelos livros. Sua perteza em armas. Praticamente tudo o que você faz, da sua maneira que você faz. Você é gentil e justo. Mas também... Gosto de deixar as coisas... De lado. E sempre educado. Com escudo. Polido como um escudo. Ou polido. Educado. Hum. Agora... Pera aí um minuto. Né? Você parece meio solitário. É claro. Eu não sei de tudo sobre o seu passado. Hum? Se você quer fazer alguma comparação, bem... Eu não sei tudo sobre o passado do meu pai também. Mas não significa que ele e vocês não sejam famílias, né? Ser família pra nós é mais do que saber... Sua personalidade. Seus hábitos. A comida que gosta. Você sabe. Esse tipo de coisa que apenas... Eu conheço de primeira mão. Você não é diferente. Bem, você faz basicamente... É ficar impossível... Argumentar com você. Sabe disso, né? Tem sido assim desde a primeira vez que nos conhecemos. Você me deu uma voadora... No meu estômago. E eu estava lá na cama. Ferido. Hum? Eu realmente fiz isso. Ela não se lembra? Machucado e tudo. Mais de uma vez. É, eu tenho certeza que isso foi uma brincadeira, assim, de criança, né? É culpa o pai por essa falta de hábitos de graça social. É, ótima desculpa. Com certeza. Mas de qualquer maneira... Eu tenho certeza que a gente vai resolver isso. Mistério inteiro. Não sei se o pai foi capturado ou algo assim, mas... Vamos resolver isso com nossas próprias mãos. Exatamente o que eu pretendo fazer. Então a gente voltar agora. Né? Estou super pronto. Ótima ideia. E eu estou morrendo de fome. E a gente vai precisar comer para se encher. A gente fica pronto à noite. Hum? Ah, quase esqueci. Hum. Aqui está o seu livro. Ah, é mesmo. Hum. Na verdade, eu já terminei com isso. Então, vai acabar sendo um peso. O que eu vou fazer com isso? Posso ler? Me parece um livro bem difícil, mas... Acho que eu posso passar um tempinho com ele, né? Uhum. Tenho certeza que seria ótimo. Mas você já tem muitas coisas que você sabe, né? Está aqui. Ainda quer isso? Uhum. Sim. Recebemos. A guerra. Sem dias. Ai, ai. Vamos nos preparar. A única pista para provarmos a nossa inocência é exatamente umas pessoas esquisitas que foram avistadas perto da casa do lago. Só que elas combinaram de se encontrar dois dias depois de elas serem sido avistadas. Ou seja, hoje à noite é o dia. E temos uma suspeita de quem seja. Mas isso só vai ficar no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos, que é muito importante. E se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.